A Sessional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Médico e de Saúde, tem a honra de apresentar o webinar Reajustes dos Planos de Saúde, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Cisiane Rodrigues, coordenadora da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui neste grande evento, nosso webinar de Reajustes de Planos de Saúde, como presidente de mesa nesta incrível noite, representando tanto a Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, quanto a própria seccional da OAB de São Paulo. Agradeço ao nosso presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto, e também ao vice-presidente, doutor Ricardo Toledo. Cumprimento a todos os ilustres palestrantes que nos abrilhantam nesta noite, doutor Toro, doutor Marcos Paturo, doutora Jaqueline Barbosa, doutora Simone Parré, nosso moderador, e doutor Luciano Brandão, também nosso moderador. Cumprimento a todos os presentes, uma noite de muita realização e conhecimento a todos. Nós temos aqui, surpresa, 238 inscritos. É um número substancial, meus queridos, para uma sexta-feira à noite. Meu muito obrigado a todos. A Comissão de Direito Médico tem trabalhado arduamente neste último ano, principalmente tendo em vista a pandemia de Covid-19. E a cada mês estamos realizando um evento de Direito Médico voltado para o consumidor e também para operadoras de planos de saúde. E este, dessa noite, o tema é reajustes de planos de saúde. Estamos também com um trabalho e um projeto de telemedicina da própria Comissão, já bem adiantada. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante. Agradeço a todos aqui os presentes, inclusive o doutor Toro faz parte desse projeto de telemedicina. E a todos, meu muito obrigado. Passo agora a palavra ao doutor Luciano Brandão, que fará a apresentação dos palestrantes. Muito boa noite a todos os colegas que nos acompanham. Sem maiores delongas, o primeiro palestrante da noite, o ilustre doutor José Luiz Toro da Silva. Vou fazer uma rápida apresentação dele aqui. Ele é dono de um currículo invejável, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos, pós-graduado em Direito Comercial pela USP, em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pela FADISP, professor convidado do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, professor da Escola Paulista de Direito, EPD, onde inclusive eu não poderia deixar de fazer o registro. Tive a honra e a satisfação de tê-lo como professor. É fundador e presidente do IBDSS, Instituto Brasileiro de Direito de Saúde Suplementar, consultor jurídico da Unidas e membro da Comissão de Direito Médico da Saúde da nossa UAB São Paulo, autor de livros e sócio da Toro e advogados associados. Doutor José, é uma satisfação tê-lo aqui conosco essa noite, tenho certeza que vai nos abrilhantar com as suas considerações sempre precisas. A palavra é sua, doutor. Obrigado, Luciano, muito gentil de sua parte. Quero aqui saudar todos os colegas, todas as colegas que estão aqui nos acompanhando, saudar a nossa presidente de mesa, doutora Ciciane, saudar meu querido Luciano, Simone, os meus queridos de bancada aqui de debate, o doutor Marcos, a doutora Jaqueline. Dizer da minha satisfação de estar nessa noite, para nós conversarmos um pouco. Eu gostaria de, nessa minha primeira abordagem, até trazer alguns conceitos a respeito do direito da saúde suplementar, porque eu vejo que muitas vezes esse debate, ele, às vezes, não, principalmente na grande mídia a gente vê, ele não é tão qualificado, porque ele não analisa ou ele não parte de algumas premissas jurídicas, que são muito importantes para nós analisarmos, então, a questão dos reajustes dos planos privados da ciência e saúde. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos, algumas ideias. Eu vou procurar ser sucinto, até para que a gente tenha tempo de debater com o professor Marcos, com a doutora Jaqueline, professora Jaqueline também, com os nossos outros colegas aqui debatedores, e as perguntas, né, que com certeza vocês estarão nos encaminhando. Então, em primeiro lugar, um aspecto muito importante é entender que quem tem que dar saúde, no sentido amplo, universal e igualitário, é o Estado. A iniciativa privada pode atuar nesse segmento, e o artigo 197 da Constituição Federal deixa claro que toda atividade de relevância pública, seja exercida pela iniciativa privada, seja exercida pelo poder público, é considerada de relevância pública. E, sendo de relevância pública, diz o artigo 197 da Constituição Federal, que pode, portanto, o poder público regulamentar, controlar, fiscalizar esta atividade, e um aspecto muito importante nos termos da lei. Então, ou seja, o artigo 197, ele deixa claro que essa atividade é uma atividade realmente muito importante, é uma atividade de relevância pública, pode o poder público controlar, pode o poder público regular, todavia, nos termos da lei. Porque nós estamos falando aqui de uma atividade privada. E, quando nós falamos de plano de saúde, nós temos uma variedade, na verdade, segmentos de plano de saúde. Eu, por exemplo, eu atuo muito mais diretamente com os planos de saúde sem finalidade lucrativa, são as autogestões de saúde, eu tenho a honra de ser consultor jurídico da Unidas, e, quando a gente fala de plano de saúde, a gente pensa em uma série de coisas. Então, nós temos seguradoras de saúde, nós temos medicinas de grupo, nós temos autogestões, nós temos cooperativas médicas, nós temos filantropia, entidades que prestam, na verdade, esse trabalho de plano de saúde, juntamente com alguma atividade ligada ao SUS e filantropia. Então, às vezes, a gente coloca tudo num mesmo balaio, assim, e não explica, na verdade, que existem vários segmentos. E a questão do reajuste, nós vamos ter a honra de ouvir a professora Jaqueline, que é uma atuária, e ela vai nos falar mais sobre esses aspectos econômicos, financeiros, da sustentabilidade dos planos de saúde. Nós não podemos esquecer que o plano de saúde, ele tem um DNA, a nossa regulação tem um DNA securitário. E quais são os requisitos, na verdade, de um contrato de seguro? Primeiro, normalmente, o seguro cobre um evento futuro incerto. No caso aqui, o plano de saúde tem que cobrir também a doença e lesão preexistente. Mas o segundo elemento muito importante do contrato de saúde, no contrato de seguro, e que se assemelha muito ao nosso plano de saúde, é o mutualismo. O que é o mutualismo? É a socialização do risco. É muito comum, muitas vezes, eu estou em algumas festinhas, em alguns encontros até familiares, em alguns eventos, e as pessoas vêm e falam, Toro, mas você é advogado de plano de saúde? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Olha, eu tenho um plano de saúde já há 20 anos, e eu nunca usei o plano de saúde. Eu nunca usei o plano de saúde, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falo, olha, se você nunca usou, que bom, né? Então, você não precisou. Mas eu quero te dizer de pronto que um monte de gente está usando o seu dinheiro. Mas como assim? É, porque existe uma coisa chamada mutualismo no plano de saúde. Ou seja, você pode pagar um determinado valor e precisar de uma cobertura muito maior do que aquele valor. Ou você pode pagar um determinado valor e não precisar, né? É que nem seguro de vida, né? Eu pago seguro de vida, mas eu espero que eu não precise usar o seguro de vida, né? Quer dizer, então, a lógica do plano de saúde, claro, ela é uma lógica dentro do mutualismo. Então, o plano de saúde nada mais é do que, na verdade, um grande fundo, né? E a professora Jaqueline vai nos explicar isso muito bem. Um grande fundo, porque nem todo mundo vai precisar do plano no mesmo momento. Claro que nós temos planos com finalidade educativa, temos planos sem finalidade educativa, mas a lógica do mutualismo é a mesma. O mutualismo é a socialização do risco. E qualquer contrato seguro, então, tem a questão da cobertura de um evento futuro incerto, que no nosso caso a gente cobre também o evento pré-existente, a questão do mutualismo e a questão da previdência. Ou seja, nós estamos nos precavendo, nós estamos nos prevenindo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria deixar claro, a questão do mutualismo. É muito comum, e eu ando para baixo e para cima, às vezes a gente está, por exemplo, no Congresso Nacional, e alguém fala, não, nós vamos fazer uma lei para que o plano de saúde seja obrigado a cobrir tal coisa. Mas, amigo, quem vai pagar isso não é o plano de saúde. A gente tem uma concepção equivocada. Acha que é o plano, que é o dono do plano, e primeiro que tem vários tipos de plano. Na verdade, é essa massa. Porque o valor da despesa para a cobertura de todo mundo, e a professora Jaqueline vai nos explicar como é que funciona isso, é um fundo para cobrir todo mundo. Então, se você aumenta a cobertura, você vai ter que talvez aumentar o preço. Se você começa a criar maiores dificuldades, maiores burocracias, isso vai ter um impacto dentro de uma equação econômica financeira. Até porque um outro aspecto que eu queria colocar é um ditado americano, que é muito interessante, que diz, don't have free lunch. Ou seja, não existe almoço grátis. Alguém sempre vai pagar a conta. Ou é o consumidor, ou é o contribuinte, alguém vai pagar a conta. Então, não existe almoço grátis. E nós precisamos que esses planos de saúde sejam sustentáveis, que tenham sustentabilidade. Porque quando uma pessoa entra no plano de saúde, ela entra, mas não é só para aquele ano, não é só para o ano seguinte, mas ela quer permanecer naquele plano até o fim da vida dela, e que o plano esteja rígido, esteja sólido, esteja sustentável para lidar a cobertura. Então, essa é a primeira noção que eu queria passar aqui do mutualismo. Outra questão importante é com referência aos tipos de contrato. Então, nós temos segmentos, tipos de operadoras, e nós temos também tipos de contratos. Então, nós temos três tipos de contratos, ou dois, se quiser, com uma separação. Nós temos os planos individuais familiares, e nós temos os planos coletivos, coletivos empresariais e coletivos por adesão. Plano individual familiar, é claro que a lei estabelece uma proteção maior para o plano individual familiar, porque esse consumidor, na verdade, ele está sozinho, ele é vulnerável, tem uma vulnerabilidade maior, o próprio Código de Defesa do Consumidor assim estabelece. Então, a lei estabelece uma proteção maior para os planos individuais familiares. E os planos individuais familiares, eles, então, têm dois tipos de reajuste. O reajuste financeiro, vamos chamar assim, que é estabelecido pela própria Agência Nacional de Saúde Fundamentar. A Agência Nacional de Saúde Fundamentar, anualmente, então, ela estabelece o índice, o índice máximo, na verdade, que os planos privados podem reajustar os planos individuais familiares. E nós temos um outro tipo de reajuste previsto, que é o reajuste de variação de faixa etária, porque há uma lógica atuarial que, conforme nós vamos, portanto, envelhecendo, o nosso risco, na verdade, atuarial vai aumentando, e nós vamos ter que contribuir um pouco mais. Então, existe a previsão na lei, existe previsão na própria Resolução 63 da Agência Nacional de Saúde Fundamentar, de uma tabela de variação de faixa etária. Então, o plano individual familiar, ele tem uma proteção maior. Isso é evidente. O índice de reajuste do plano individual familiar não é estabelecido pelas partes contratantes, é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Fundamentar, e a variação de faixa etária. Também a legislação estabelece, não o percentual, inclusive existem vários julgados já entendendo que isto é válido, que a STJ já se posicionou nesse sentido, de que a cláusula de variação de faixa etária é válida. E aí nós vamos para os contratos coletivos. Os contratos coletivos são contratos firmados por pessoas jurídicas. Então, o grau de proteção da lei, o grau de proteção da lei, ele é, entre aspas, menor no contrato coletivo. Por quê? Porque no contrato coletivo, o beneficiário não está sozinho. Ou é uma empresa que contrata um plano de saúde para os seus empregados, e para os dependentes de seus empregados, ou é um sindicato, ou é uma associação. Ou seja, nós temos, então, dois tipos de contratos coletivos. O contrato coletivo empresarial, que é aquele que uma empresa contrata para os seus empregados, dependendo dos seus empregados, tudo isso está devidamente regulamentado, ou então o contrato coletivo por adesão, que é aquele firmado com uma entidade de caráter setorial, profissional ou classista. Então, na verdade, na verdade, o coletivo por adesão são essas entidades que podem firmar esse contrato. E aí, o que a legislação estabelece? Neste caso, nesse caso dos contratos coletivos, o índice de reajuste não é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Tribunitária. O índice de reajuste é estabelecido pelas partes contratantes. Então, o índice econômico financeiro vai ser estabelecido pelas partes contratantes dentro de um princípio da autonomia da vontade. dentro do princípio da autonomia da vontade, por sinal, temos uma lei de liberdade econômica que vem, inclusive, a reforçar alguns princípios de autonomia da vontade. E aí, nós temos o reajuste financeiro, temos o reajuste, podemos ter o reajuste de variação de sinistralidade e temos o reajuste também de faixa etária. Então, nos contratos coletivos, é essa, na verdade, esses são os tipos de reajustes que podem ter. Muitas vezes, às vezes, os noticiários saem informações bastante alarmantes, reajustes em percentuais muito grandes, às vezes, tem situações, situações, claro, mas às vezes as pessoas não levam em consideração que reajuste que nós estamos falando. Primeiro, nós estamos falando do reajuste de um plano individual ou de um plano coletivo? Nós estamos falando só do reajuste financeiro, nós estamos falando de um reajuste de sinistralidade, nós estamos falando de um reajuste de variação de faixa etária, que tem lá um escalonamento, uma tabelinha na resolução normativa 63, quer dizer, às vezes, pode acontecer, num determinado ano, que a pessoa tenha também um reajuste de variação de faixa etária, além do reajuste financeiro, e aí dá, naquele ano, talvez dê um percentual um pouco maior do que a gente escuta por aí. E aí, então, é muito importante a gente analisar cada uma dessas situações. E é muito importante a gente perceber, então, essas esferas de interesses, essas esferas, seja, então, nos contratos individuais familiares, seja nos contratos coletivos, e como, portanto, a legislação se comporta. Então, esse é o segundo dado que eu queria, então, trazer. E toda essa questão de tudo isso que nós estamos falando, se isso está na Lei 9656, está na Lei 9961, que é a lei que estabelece a Agência Nacional do Salto Cronitário, e tem uma infinidade de outras normas, de uma série de resoluções que regulamentam isso. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu sugeriria que visse a Resolução 171, que fala exatamente como é que a INES se comporta com os planos individuais familiares e com os planos coletivos. Os planos coletivos, ela não estabelece o índice, mas ela tem um acompanhamento, ela tem um acompanhamento que as operadoras têm a obrigatoriedade de informar isso, e a Resolução 441 é uma resolução mais recente, é de 2018, se não me fala a memória, mas ela estabelece como é essa forma de cálculo, qual é a maneira que a INES desenvolve para apurar o plano individual familiares. E tudo isso está devidamente registrado em resoluções, instruções, normativas e tudo mais. Esse livrinho aqui é meu livrinho de cabeceira, são só algumas das resoluções, não são todas, porque ele está desatualizado. Só a Unimed é que atualiza isso. Desde 2019 não tem atualização, mas já tem um monte de outras resoluções. Então, o princípio, e por isso que eu digo que quando o Estado pode intervir, ele pode intervir nos limites da lei, nos limites que a lei, portanto, lhe permite. Indo, então, já para o final da minha fala, é de fundamental importância e é de interesse de todos, afinal de contas, Kennedy já dizia que todos nós somos consumidores. Quer dizer, então, e o próprio Código de Defesa do Consumidor fala da harmonização de interesses. O próprio Código, lá nos seus princípios, fala da harmonização de interesses. Então, é muito importante nós buscarmos um equilíbrio. É muito importante que o valor do plano de saúde, e a doutora professora Jaqueline vai falar isso com muita propriedade, seja fruto de estudos, de análise de cálculos atuariais. Ou seja, o valor não é fixado aleatoriamente. Ou seja, eu ligo para o meu vizinho, vejo quanto ele está cobrando e eu vou cobrar igual ou menos. Não é assim. Existem estudos que são realizados para poder, então, chegar ao valor. E esse valor, ele tem que ser um valor sustentável, porque o plano de saúde é um contrato coletivo de longa duração. É um contrato cativo de longa duração. Não é que nem eu vou comprar um pão, eu vou comprar uma roupa, não é isso. É um contrato que eu quero que esse contrato se prolongue para a vida toda. O professor Ronaldo Porto, Macedo Júnior, fala de contratos relacionais de consumo, que são contratos que vão se espraiar para a vida toda. Então, é muito importante. E você imagina quando eu falo a vida toda, muda a moeda, muda o governo, tem problemas, tem isso, tem aquilo, esse contrato tem que se manter ígido, tem que se manter sólido, tem que se manter sustentável. Por isso que há toda uma engenharia jurídica por detrás desse contrato, por isso há uma engenharia atuarial para esse contrato e as pessoas, às vezes, não sabem que a Agência Nacional de Documentar controla exatamente a sustentabilidade dessas operadoras. Essas operadoras têm que cumprir uma série de requisitos econômicos financeiros, de um capital base, de uma margem de solvência, de uma provisão técnica, de um ativo garantidor, de um ativo garantidor lastreado, porque a INS acompanha a sustentabilidade, ela se preocupa muito e tem uma série de questões de provisões, por exemplo, que tem que a operadora cumprir, ela pode pagar todo mundo, ela pode cumprir o consumidor, mas se ela não cumprir aqueles requisitos, ela está fora. E aí, então, já chegando no final, eu só queria trazer esses princípios, essas informações para a gente até nortear o nosso debate, é de fundamental importância que a gente perceba que existem questões que também acabam impactando, por exemplo, o aumento do rol. Então, o rol de cobertura, o rol de procedimentos de eventos, ele é revisto. Antes era a cada dois anos e agora vai ser praticamente a cada seis meses. Por quê? Porque a tecnologia, a evolução, acaba estabelecendo isso. E eu já estou terminando, Luciano, nós sabemos que a inflação médica, ela é muito maior do que a inflação dos níveis gerais devido às questões relacionadas ao aumento da expectativa de vida, os novos fármacos, as novas tecnologias, a influência que o dólar muitas vezes tem nos insumos e uma série de questões que são usadas na área médica e isso no mundo todo, não é só aqui. No mundo todo, essa inflação é maior. Claro que nós, hoje, todo mundo tem interesse de discutir por que os planos aumentam. Então, esse é um assunto que não envolve só plano de saúde, envolvendo saúde, consumidor, médicos, indústrias farmacêuticas, indústrias de equipamentos, laboratórios, tem um monte de gente, o governo, um monte de gente para a gente conversar. mas a questão toda é que a necessidade de que esses valores sejam revistos anualmente, que tenham, portanto, reajuste, é da sustentabilidade desses planos. É para que esses planos possam efetivamente ser ígidos, ser insólidos, ser sustentáveis. E nem estou falando aqui de questão de lucro, porque eu sou de um segmento que não tem finalidade lucrativa, mas que precisa ter reajuste. Se não tiver reajuste, quebra, não tem jeito, é que nem o andar de bicicleta, quer dizer, se parar, quebra. E, claro, nós vamos, daqui a pouco, um debate, tratar das questões do ano passado, das questões relacionadas à pandemia, da sustenção que teve do reajuste e que esse ano tem que pagar aquele reajuste que não foi aplicado o ano passado. Vamos ter o reajuste desse ano que nós não sabemos quanto que é, como que vai ser, mas isso tudo é de fundamental importância para a sustentação do próprio segmento, porque, senão, não tem jeito. E volto a dizer, eu sou de um segmento que não tem finalidade lucrativa, todo o superávit volta para a própria atividade, mas, se não tiver reajuste, esses planos não são sustentáveis. Eu paro por aqui nesse primeiro momento só para trazer esses conceitos, essas questões que acho que são importantes para nós debatermos o segundo momento depois de ouvir as lições, com certeza, do professor Marco Patulo e da professora Jaqueline. Muito obrigado pela atenção de todos. Doutor Toro, muito obrigado pela sua sempre precisa ponderação. Eu passo agora a palavra ao doutor Marcos Patulo, nosso segundo palestrante da noite. Doutor Marcos é advogado, especializado em direito à saúde, é sócio do escritório Virena Silva Advogados, um dos escritórios de referência na área da saúde, acho que todos nós reconhecemos isso, bacharel e mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva, é professor do curso de direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Doutor Marcos, bem-vindo. Temos aí 15 minutos para as suas ponderações, doutor. Obrigado, queria cumprimentar o presidente da mesa, doutora Cisirani, doutora Simone, cumprimentar também o Luciano, doutor Toro, doutora Jaqueline, agradecer o convite para participar, para mim é uma honra participar desse webinar de um tema tão importante e assim, às vezes, quando a gente fala de plano de saúde, onde a gente fala muito de questões assistenciais, mas, ao meu ver, hoje o tema reajuste, ele já está com certeza, pelo menos sob a ótica do consumidor, com certeza das operadoras também, impede igualdade com as questões assistenciais, porque se a gente não tiver condição de permanecer no plano de saúde, a gente não vai ter cobertura. Então, o tema de reajuste era um tema muito, muito importante, eu queria, primeiro, parabenizar pela escolha do tema, parabenizar a comissão pela atuação e pela escolha do tema, que realmente é fundamental para a discussão da saúde suplementar. E é uma responsabilidade muito grande falar depois do doutor Toro, que é uma sumidade na área da saúde suplementar, deu uma brilhante palestra, eu vou aqui tecer algumas considerações, algumas coisas que eu tinha preparado para falar, ele já abordou, então eu vou passar mais rápido, algumas outras eu vou me deter um pouquinho mais, vou tentar cumprir aqui os 15 minutos, mas eu vou falar um pouco mais sobre a ótica do consumidor, do advogado, dos consumidores, eu dedico minha vida a isso, e eu quero mostrar um pouco das preocupações que os consumidores enfrentam na regulação desse tema. E assim, a questão é do que a gente está falando, a saúde suplementar é um tema extremamente complexo, bastante técnico, é um tema marcado por uma instabilidade regulatória muito grande, por uma crônica judicialização das relações contratuais, e para entender o tema dos reajustes a gente precisa entender as modalidades de plano de saúde, o doutor Toro já falou sobre isso, e também entender o que é a cadeia da saúde suplementar e ambiente regulatório, vou falar um pouquinho sobre isso, isso daqui é um dado curioso, aqui em São Paulo a saúde suplementar já é mais judicializada do que o SUS, em 2018 o TJ de São Paulo decidiu três vezes mais contra o operador de plano de saúde do que contra o sistema de saúde, sistema único de saúde, então o tema que assim, a saúde suplementar está extremamente judicializada e o tema de reajuste está crescendo cada vez mais, existe um estudo aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que mais 30% das decisões do tribunal já são sobre reajuste de mensalidade e eu posso falar que pelo escritório pelo menos metade dos clientes que procuram vem por conta desse tema, então é um tema extremamente importante e falar sobre a cadeia de saúde suplementar e sobre ambiente regulatório, o doutor Toro já falou sobre isso, a gente tem que entender que existem diversos atores, diversos grupos de interesse, diversos prestadores de serviço que formam a cadeia de fornecimento da saúde suplementar, então para quem está olhando para o computador do lado esquerdo a gente vê aqui os fornecedores de materiais, equipamentos, medicamentos, os prestadores de serviço da área da saúde e do lado direito os beneficiários de produtos de saúde que têm acesso a esses serviços através das operadoras da rede credenciada ou então por reembolso, dependente se algumas operadoras, como o doutor Toro disse, tem seguradoras, tem medicinas de grupo, tem cooperativas, dependendo do contrato a pessoa tem direito à escolha, livre escolha da rede, pode pedir reembolso, mas a questão é que toda essa cadeia aqui ela é influenciada por esse ambiente regulatório, aqui eu estou focando na verdade, quando eu falo ambiente regulatório, na regulação infralegal, porque do ponto de vista legislativo a gente tem a lei 9656, que é o marco regulatório do setor, lei 9961, que criou a ANS, mas o ambiente regulatório envolve uma série de atores, a ANS, o próprio Poder Judiciário, CAD, conselhos, associações, Anvisa, Ministério da Saúde, todos emitindo as normas, formam aquele calhamaço que o doutor Toro mostrou, e eu queria citar a fonte, esse desenho eu tirei de um estudo lá do INSPER, do Paulo Furquim de Azevedo, com diversos autores, que eu recomendo a leitura, o link está aqui para quem quiser, depois eu posso compartilhar, que ele explica exatamente a complexidade dessa cadeia, e o tema reajuste visa justamente manter a sustentabilidade desse sistema, tem gente que não gosta de chamar de sistema, enfim, mas desse segmento, a gente precisa ter um reajuste que mantenha a equação financeira, mantenha a engenheza financeira das operadoras, mas que também caiba no bolso dos beneficiários, porque se o beneficiário não conseguir pagar, também não vai ter serviço para ser prestado. Então, os reajustes eles variam de acordo com a modalidade do plano de saúde, de transparência individuais, coletivos empresariais e coletivos por adesão, não vou falar mais disso porque o doutor Toro explicou muito bem, mas a questão é que a gente precisa compreender os números do setor. Quase 48 milhões de beneficiários atualizei antes de entrar aqui na palestra, porque isso muda todo dia, sendo que 80% tem contratos coletivos. É um setor que tem uma receita gigantesca, maior do que o orçamento do Ministério da Saúde, 30% do setor na mão de 5 operadoras, 70% do setor aqui na região sudeste e tem também renúncia fiscal que fomenta o setor. Então, isso é um tema extremamente importante. Então, esse gráfico mostra 68% hoje dos beneficiários estão em planos empresariais, 19% em planos individuais e 13% em coletivos por adesão. A gente tem que ter em mente que os planos individuais hoje estão cada vez mais escassos para a contratação. Aqui em São Paulo é extremamente difícil a gente contratar um plano individual, a gente acha muito pessoas que gozam de planos de saúde por conta de relação de emprego ou porque é sócio de uma empresa ou porque tem uma PJ ou pelo plano coletivo por adesão. O que o doutor Turo disse sobre a questão da vulnerabilidade, realmente em contratos coletivos grandes, de grandes empresas, existe uma certa paridade de negociação entre a operadora e a empresa, mas os planos empresariais muitas vezes eles mascaram famílias que montam planos de saúde ou que montam uma empresa ou montam um CNPJ só para contratar um plano de saúde porque não existe plano individual no mercado. Ou mesmo que o plano coletivo por adesão beneficiário adere por um plano do seu sindicato e a protetividade, a capacidade de negociação entre o sindicato e a entidade de frente ao operador é bastante questionável, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quais são os reajustes aplicáveis? O Dr. Toro explicou o reajuste anual nos planos individuais a gente tem dois tipos de reajuste, o reajuste anual regulamentado pela RN441 de 2018, ela mudou a metodologia de cálculo, antigamente o cálculo dos reajustes individuais era calculado com base na média dos informes dos reajustes dos planos coletivos, era uma metodologia que eles chamavam de artistic competition e agora mudou, eles adotaram uma metodologia que a gente chama de price cap, ou teto de gastos, baseado no IVDA e também no IPCA. E o reajuste faixa etária que é com base na idade, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela muda de faixa de preço e acaba pagando por isso. Aqui eu trouxe só por curiosidade, realmente a STJ tem um tema que avaliou especificamente a validade dos reajustes por faixa etária, mas esse tema 952 STJ ele deixou em aberto a possibilidade de você rever esses reajustes se eles discriminarem o consumidor idoso e na verdade cada desembargador ainda tem aplicado de uma forma diferente, às vezes o mesmo reajuste é considerado válido por alguns juízes ou desembargadores e inválido por outros. Tem uma decisão do TRF3 que reconheceu a inconstitucionalidade da subnormativa 3 da NS com base no Madin que o STF julgou sobre a retroatividade do artigo 35E então tem um tema extremamente complexo que eu não vou me aprofundar o meu foco vai ser nos reajustes anuais e também o tema 381 que vai ser julgado agora na verdade já está com a tese praticamente firmada sobre a incidência do estatuto do B12 inclusive com os contratos firmados anteriormente a sua vigência esse tema na verdade está em vista com o Gilmar Mendes mas já está com maioria para formar a tese sobre esse assunto lá no STF e nos planos coletivos a gente tem o reajuste anual que é o VCMH mais a semisualidade VCMH avaliação dos custos médicos hospitalares e a semisualidade vou até pular a semisualidade ela é um reajuste que tem por base a receita e a despesa do plano então assim você tem uma arrecadação a ideia de mutualismo que o doutor mencionou e a partir do momento que a despesa supera 70% da receita normalmente esse ponto de equilíbrio é 70% às vezes é 65% às vezes é 80% dependendo do contrato mas o reajuste por sinisualidade ele leva em consideração esse equilíbrio entre a receita e a despesa do plano tem ainda algumas regras específicas por exemplo planos com menos de 30 vidas eles seguem uma resolução específica da INS que é a 309 eles formam um pool de contratos justamente porque antigamente antigamente que eu digo antes de 2012 os planos com poucas vidas aqueles PJ sofriam reajustes absurdos eu lembro uma vez eu fiz uma sentença oral de um reajuste de 300% num plano desse porque uma vida estava com tratamento de câncer e não tinha essa obrigatoriedade do pool de risco para diluir o risco desses contratos entre 30 e 99 esse pool ele é facultativo e com mais de 99 vidas é a livre negociação e nos planos coletivos para o adesão a gente ainda tem a figura das administradoras de benefício que dão auxílio técnico ou deveriam dar auxílio técnico nessa negociação e quais são os principais problemas que os consumidores enfrentam falta de transparência na aplicação dos reajustes muitos consumidores recebem só uma cartinha falando que houve uma negociação reajuste que vai ser aplicada tanto não dá nem para saber se é VCMH se é sinistralidade o que está sendo aplicado os reajustes dos planos coletivos invariavelmente são superiores aos dos planos individuais são uma regra que assim é raro você ver um plano coletivo com reajuste inferior ao que o ANS aplica para os planos individuais um efeito bola de neve para os consumidores idosos o consumidor idoso às vezes ele recebe um reajuste dos 59 anos que vai lá 59, 60% e depois vem mais 20% do plano do VCMH e sinistralidade isso gera um efeito bola de neve que até vou ter um slide sobre isso mostrando como isso leva a mensalidade a subir de forma exponencial e dificulta a permanência no plano vulnerabilidade na negociação desses reajustes tem várias realidades em planos coletivos mas os planos PJ os planos coletivos por adesão isso tem se mostrado cada vez mais presente a dificuldade na negociação dos reajustes e os reajustes de faixa etária de 59 anos muito elevados teve uma auditoria do TCU mostrando diversas falhas regulatórias na ANS e no controle dos reajustes tanto dos planos individuais quanto dos planos coletivos foi essa auditoria que motivou a ANS a mudar a metodologia em 2018 essa auditoria foi publicada esse acordo nessa auditoria operacional foi publicado em 2018 e mostrou a insuficiência de informações disponibilizadas às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos fratigilidade no mínimo de depuração dos dados lançados pelas operadoras falta de transparência de metodologia enfim uma série de problemas na aplicação desses reajustes que a ANS não estava dando conta e até isso daqui foi um trecho extraído do próprio voto do relator falando da incapacidade até mesmo a incapacidade da ANS identificar essas abusividades então assim essa auditoria vale a pena a leitura desse acordo porque ela mostra uma série de problemas no controle pela ANS dos reajustes tanto nos planos individuais que motivou depois a mudança da metodologia quanto nos planos coletivos tem uma resolução falando sobre transparência na aplicação de reajustes a resolução 389 que fala necessidade de envio de um extrato formalizado para a pessoa jurídica contratante com 30 dias de antecedência mostrando o critério técnico mas na verdade na prática eu atuo bastante em ações que discutem reajustes a gente vê que as operadoras tem muita dificuldade em comprovar reajustes principalmente nos planos coletivos por adesão nos planos coletivos empresariais um pouco mais às vezes elas juntam documentos para demonstrar o que foi aplicado mas os planos por adesão é um problema aqui eu trouxe um julgado que eu pesquisei também um pouco antes de entrar aqui do dia 5 quer dizer antes de ontem eu trouxe um mas poderia ter trazido inúmeros de todas as câmaras são 10 câmaras que julgam aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo tem vários entendimentos pacíficos de que o reajustes de inicialidade VCMH ele é válido ele é aplicado não tem ilegalidade nele mas ele tem que ser transparente e as operadoras invariavelmente não demonstram os processos judiciais às vezes até com perícia como que elas chegaram nos índices de reajuste nesse caso aqui aumento de inicialidade não comprovado durante a instrução processual pela operadora e aqui só relatar alguns problemas recentes uma administradora de benefícios foi multada recentemente pelo PROCON porque não comprovou documentalmente a negociação de reajuste agora de 2020 para 2021 com as operadoras inclusive tem uma ação civil pública discutindo isso do PROCON contra várias operadoras porque não houve demonstração documental da metodologia e também da negociação dos reajustes a questão da suspensão dos reajustes ano passado a gente viu que a ANS suspendeu por pressão do legislativo por 180 dias dos reajustes mas na verdade esses reajustes estão sendo cobrados agora no pior momento da pandemia quer dizer acabou sendo um cavalo de troia não cobrou ano passado mas está sendo cobrado agora inclusive o retroativo num momento em que a gente está vivendo a pior onda da pandemia e a gente percebe no dia a dia a dificuldade dos consumidores de pagar a mensalidade e o aumento da judicialização aqui duas notícias que saíram hoje reclamação dos consumidores sobre o aumento do plano de saúde mas que dobra esse ano e o diretor do PROCON teve uma reunião com o ministro da saúde essa semana dizendo que é uma caixa preta os reajustes para o plano de saúde então quer dizer um problema grave quer dizer por um lado as operadoras precisam reajustar para manter a sustentabilidade do plano por outro lado o consumidor precisa de um reajuste claro transparente inclusive é uma crítica que eu faço à INS que durante a pandemia foi convocada apenas uma audiência pública para discutir a inclusão do exame sorológico no hall da INS mas eu acho que poderiam ter sido utilizados mais instrumentos de participação social inclusive online para ouvir a sociedade sobre as necessidades para a regulação do setor inclusive por exemplo com a suspensão do gajuste ela poderia ter ouvido a sociedade e essa suspensão foi feita assim do dia para a noite sem ninguém saber como e autorizando uma cobrança retroativa num momento que a gente sabe que há queda da sinencialidade e aqui só uma provocação uma vez eu fiz uma conta simples e eu peço licença doutora Jaqueline doutor Toro para apresentar isso uma vez eu peguei uma a mensalidade de um consumidor da tabela peguei a tabela falei bom vamos pegar esse consumidor aos 58 anos aplicar o reajuste que está previsto no contrato que era 59% e a média do reajuste dos últimos 5 anos nesse contrato eu quero ver quanto ele está pagando nesse plano com 80 anos e a gente percebe o efeito bola de neve quer dizer do 58 ao 60 o plano dobra do 60 ao 65 triplica e por aí vai é óbvio que ele não vai chegar a pagar 86 mil reais pelo que está aí porque ele vai ter cancelado o plano antes ou vai ter tentado ir para outro plano exercer portabilidade ou um downgrade alguma coisa do tipo mas isso daqui não precisa ser uma realidade para ver que o sistema tem um problema existe um problema nos reajustes dos planos coletivos existe um problema no reajuste por faixa etária por um lado a necessidade de sustentabilidade por outro lado os consumidores cada dia a mais estão tendo dificuldades em permanecer no plano então eu encerro por aqui agradeço e fico à disposição para o debate que vai ser bastante importante e esclarecedor obrigado doutor Marcos muito obrigado pela sua apresentação também muito preciso os argumentos são interessantes acho que a gente vai ter um bom debate aí depois com algumas questões que o pessoal vai trazendo e eu passo a palavra agora a professora Jaqueline Barbosa atuária graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais MBA em Finanças pela IBMEC atua no mercado de planos de saúde há mais de 19 anos com profunda experiência como gestora e consultora sênior em operadoras de diversos esportes professora do curso de ciências atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais professora Jaqueline fique à vontade para fazer as suas considerações 15 minutos boa noite a todos muito obrigada pelo convite doutora Ciciane muito obrigada doutora Simone é um prazer dividir esse assunto tão polêmico e tão importante com todos os demais doutor doutor Luciano doutor Marques eu queria no primeiro momento falar um pouco dessa minha experiência eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado de saúde suplementar nos últimos 9 anos eu venho dedicando meu tempo a uma consultoria resulte consultoria atorial eu sou sócia fundadora atualmente a nossa carteira de clientes representa em torno de 7,6 milhões de beneficiários eu estou falando 16% do mercado de saúde suplementar então no dia a dia eu trato esses dados aqui eu tenho que explicar um pouco quem que é essa figura o atuário apesar de achar que eu tenho outro atuário aqui na mesa doutor Touro ele foi brilhante em alguns esclarecimentos que são assuntos relacionados a essa ciência o atuário apesar de não ser um profissional muito conhecido principalmente no Brasil ele está no dia a dia do brasileiro porque ele atua hoje como uma analista e gestor de risco não só no mercado de saúde suplementar nas operadoras de plano de saúde mas também no mercado de seguro também não só de seguro de saúde mas os demais seguros no mercado de previdência no mercado de capitalização e no mercado de investimento então no dia a dia qual que é a nossa função a INES atribuiu a necessidade de ter um atuário assinando e sendo responsável pelos cálculos das provisões técnicas que o doutor Touro explicou com bastante conhecimento também nós somos responsáveis pela precificação do plano de saúde então pela receita da operadora temos que assinar o balanço junto com o contador então temos toda a nossa responsabilidade técnica e essa responsabilidade ela se estende até os nossos bens quando a gente assina caso algum cálculo desse principalmente relacionado às provisões leve essa empresa ruína a gente responde como pessoa física como um dos nossos bens então quer dizer nosso trabalho no dia a dia ele é de suma importância esse profissional ao longo do tempo ele vem ganhando representatividade no mercado de saúde suplementar hoje os dirigentes das operadoras já reconhecem a importância de ter um atuário a importância de ter uma gestão de risco assistencial porque a precificação de plano de saúde ela é baseada no histórico de utilização do beneficiário então por isso é tão importante a gente conhecer o custo assistencial de onde ele vem e essa teoria ela é baseada no mutualismo como o doutor Touro explicou então quando tem qualquer fator que influencia ou fragiliza esse mutualismo a gente coloca as operadoras de plano de saúde em risco esse assunto reajuste ele está num momento particular nós estamos aí ansiosos aguardando qual índice será divulgado pela agência existe uma possibilidade real desse índice ser zero ou ser negativo no pior momento da pandemia como o doutor Marcos colocou existe uma incerteza muito grande relacionada ao custo da pandemia o ano passado em 2020 foi um ano atípico muitos dos procedimentos eletivos foram suspensos o receio do próprio consumidor do próprio beneficiário de se deslocar até um hospital até uma clínica contrair o vírus e também por causa de necessidade de leito as próprias operadoras tiveram que suspender o atendimento eletivo para garantir o atendimento para o COVID então essa demanda reprimida ela vai acontecer em 2021 ela já está acontecendo e esse custo é um custo incerto nós sabemos que alguns fatores estão influenciando muito no custo da internação já existem pesquisas dizendo que uma internação clínica de um paciente de COVID pode custar duas vezes mais o histórico de uma internação clínica o custo dos materiais os hospitais tiveram que consumir equipamentos para combate e garantia do trabalho de quem estava prestando assistência a esses beneficiários a esses pacientes o próprio custo dos medicamentos então tudo isso e o próprio custo da internação do honorário médico e das diárias e das taxas tudo isso está sendo influenciado então a gente entende que existe uma demanda reprimida muito forte de 2020 que está acontecendo em 2021 existe uma incerteza absurda do período pós pandemia as sequelas que esses pacientes que foram infectados e qual que vai ser o custo já existem estudos bem fundamentados que esses pacientes eles desenvolvem problemas neurológicos cardíacos que vão resultar num custo futuro muito elevado então o meu papel aqui é tentar explicar um pouco mais de como tudo isso afeta o mercado de saúde suplementar que as operadoras precisam de uma garantia de receita para continuar operando que a possibilidade de um reajuste zero ou de um reajuste negativo não cabe no cenário atual as operadoras no primeiro trimestre já de 2021 estão observando uma elevação de custo muito significativa então explicar um pouco sobre isso tratar esse assunto e ajudar poder contribuir com quem está assistindo ou quem vai assistir esse evento muito obrigada e estou à disposição de vocês obrigado dessa questão mas acho que talvez vale a pena a gente fazer um aprofundamento também eu gostaria de ouvir um pouco dos três na verdade a questão da falsa coletivização justamente no sentido de que como o doutor Marques falou hoje nós não temos mais praticamente planos individuais colocados à disposição no mercado em contrapartida nós encontramos muitas pessoas fazendo abrindo um CNPJ para poder contratar um plano empresarial e muitas vezes a partir de duas três vidas e quando a gente vai ver são justamente membros da mesma família pai, mãe e filhos ali normalmente e eu gostaria de colocar essa questão para os nossos palestrantes no sentido de que na verdade é uma forma de burlar a proteção que normalmente a lei atribuiria aos planos individuais e familiares inclusive no que diz respeito à limitação de reajutos mas esses beneficiários que contratam planos falsos coletivos por assim dizer acabam ficando expostos a uma variação de valores equivalentes ao dos planos coletivos de uma maneira geral gostaria de ouvi-los um pouquinho sobre essa questão acho que eu vou iniciar já que eu sou a mulher do debate então eu vou falar primeiro eu vou falar pela ótica e atuarial sim é um a gente pode definir esse tipo de produto comercializado ou esse tipo de público um falso individual ele traz sim um risco em termos de diluição geralmente um plano empresarial que a gente chama de PME para pequenas e micro empresas ele tem um preço em torno de 30 a 40% inferior a um plano individual só que ele tem um comportamento de risco assistencial muito semelhante então quando eu pego uma família que está vinculada uma PJ ela vai ter o mesmo comportamento assistencial do que um plano individual só que a receita dela não foi constituída no seu início com o mesmo peso que o plano individual teria a INES de uma certa forma para suavizar esse critério até de diluição do próprio risco que uma família com três pessoas não consegue diluir um risco de um tratamento de câncer de um CTI neonatal não vai conseguir diluir em um ano esse custo então com isso a INES criou o plano de risco que tem por essa finalidade agrupar esses contratos fazer uma análise conjunta e aí diluir esse risco assistencial e ter uma definição de reajuste baseada no conceito que foi também esclarecido pelo doutor Marcos e pelo doutor onde eu tenho análise de sinistralidade e algum indicador financeiro muitas operadoras utilizam o índice da INES como essa referência financeira mas existem também outros índices como o IPCA o próprio GPM essa composição de sinistralidade ela é baseada num teto o doutor Marcos explicou ali um teto de 75% da receita sendo comprometida com custo assistencial e o restante os outros 30% ele seria para arcar com todas as outras despesas não assistenciais administrativas comerciais tributárias as próprias provisões técnicas que a operadora é obrigada a constituir e esse contrato ele tem que dar margem ele tem que ter um lucro para que a operadora tenha condições de compor o seu capital necessário para ela operar no mercado de saúde suplementar então eu entendo que o próprio agrupamento ele tem essa finalidade ele tem a finalidade de alunir o risco e evitar que aquele reajuste seja calculado individualmente e tenha percentuais absurdos como o doutor Marcos comentou que ele fez uma defesa em torno de 300% né mas as operadoras cada vez mais elas estão monitorando esse tipo de comercialização né então hoje o atuário ele tem uma visão particular na hora que ele vai formatar uma tabela para esse público porque ele tem que formatar algo que tenha um perfil de utilização muito próximo de uma pessoa física obrigado doutor quer fazer alguma consideração sim só se o Marcos quiser primeiro fique à vontade Marcos não não doutor por favor tá bom então veja essa pergunta é muito boa Luciano e tem vários desdobramentos e essa é uma mesa de altíssimo nível então a gente consegue ver uma série de facetas de uma mesma de um mesmo diamante né vejo que interessante a sua pergunta parte do princípio da falsa coletivização porque não há no mercado o oferecimento de planos individuais familiares aí então a primeira pergunta é por que que não há oferecimento de planos individuais familiares e aí a gente precisa fazer uma análise realmente e aqui sem partidarismo né com uma análise de estudiosos do direito a gente tem que fazer uma análise que quando nós começamos nesse segmento por exemplo de planos de saúde antes até do advento da lei da lei dos planos de saúde nós tínhamos três mil operadoras de planos privados de acesso à saúde no Brasil hoje na parte médica hospitalar ativas com vidas nós temos se não me engano um pouco mais que setecentas né ou seja essa legislação e é assim no mundo todo todo mercado regulado acaba levando a uma concentração a concentração é algo que precisa ser analisado com cuidado né porque concentração a gente lembra a Cade por exemplo o doutor Marcos colocou né com muita propriedade os diversos players né as diversas interfaces que tem mas a concentração é porque alguns não aguentaram né a regulação porque como eu disse não é só dar a cobertura eu tenho que ter uma série de garantias econômicas financeiras pra estar nesse segmento eu tenho que pagar o ressarcimento ao SUS alguém perguntou aí por que que pedem o número do SUS quando vai num atendimento de um plano de um hospital por exemplo é porque tem que pagar se for pelo SUS vai ter que o plano ressarcir o SUS é uma figura que poucas pessoas conhecem mas por que então que nós temos poucas pouco oferecimento primeiro que nós temos um regime capitalista nós estamos falando da iniciativa privada obrigação de Estado privado é uma obrigação da atividade da iniciativa privada é outra segundo que alguns empresários não se sentem portanto atrativos não se sentem atraídos para trabalhar na saúde suplementar nos planos de diversos familiares por que? porque esses planos estão sujeitos ao engessamento da agência nacional de saúde suplementar por todas as críticas que possa ter a atuação da agência o doutor Marcos colocou aí algumas questões com todas essas críticas na verdade tem determinados empresários que não se sentem portanto interessados em trabalhar no segmento individual familiar por que? porque no segmento individual familiar além do reajuste econômico financeiro ser aquele da INS esse contrato não pode ser rescindido por parte da operadora para o beneficiário pode para o consumidor pode mas a operadora não somente em situações de inadimplência ou de fraude então esses empresários não se sentem atraídos e aí nós vamos também verificar uma questão nós estamos aqui numa mesa de profissionais de direito com uma plateia de profissionais de direito vejam o que que acontece na verdade às vezes a lei no afã de proteger ela acaba desprotegendo e esse é um aspecto que a gente tem que estar analisando às vezes no afã de proteger a gente desprotege eu sempre gosto de trazer a colação um caso um exemplo antigo que se tinha aqui no Brasil da locação da lei da locação os mais antigos vão se lembrar que teve uma lei de locação muito protecionista onde o proprietário alugava depois ele não conseguia retomar o imóvel somente se fosse para uso próprio para uso de ascendente e descendente o que que aconteceu as pessoas que tinham imóvel para alocar não locavam fecharam seus imóveis o que que aconteceu os poucos que estavam disponíveis o preço subiu porque a oferta era pequena e a demanda era grande quando mudaram a lei quando mudaram a lei o que que aconteceu as aquelas pessoas que estavam com as suas casas fechadas abriram para locação o preço caiu o mercado resolveu hoje inclusive é mais favorável ao locatar do que ao locador então veja que a lei a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque a lei nós estamos falando de uma iniciativa privada às vezes um afã de proteger ela desprotege e aí o que que acontece nós não temos uma oferta de planos individuais familiares só temos uma oferta de planos coletivos apesar que temos sim um mercado de planos individuais mas a observação do doutor Luciano é pertinente e aí algumas pessoas fazem a falsa coletivização alguns fazem de forma involuntária outras fazem porque o preço inicial de um plano coletivo é mais barato que um plano individual justamente por esses fatores porque no plano individual nós podemos fazer o reajuste no plano individual pode ter a rescisão em determinadas situações motivadas ou imotivadas previstas contratualmente ou seja a segurança jurídica é maior então muitas pessoas fazem a falsa coletivação não é porque elas foram levadas a erro é porque na verdade não estou dizendo que isso esteja certo mas não é que elas foram levadas a erro é que elas fizeram uma conta e entenderam que era melhor então fazer entre aspas a falsa coletivização do que na verdade entrar num plano individual familiar quando ela teria uma proteção muito maior mas o preço inicial ele é maior porque ele leva em consideração uma série de fatores que não existem no plano coletivo então a gente precisa entender e aí a gente precisa estudar um pouco de loja econômica vou buscar Posner buscar outros que tratam pra gente entender qual é a lógica portanto econômica dos contratos a gente precisa ter uma noção muito clara e tem um livro muito bom do Flávio Galdino que diz que os direitos não nascem árvores quer dizer então é isso que funciona existe uma lógica econômica financeira por detrás dessa precificação que a professora Jaqueline colocou com muita propriedade então a gente precisa entender e aí é um trabalho maior e veja eu falo isso sem qualquer partidarismo como disse todos nós aqui somos consumidores mas nós precisamos entender efeitos de uma concentração de mercado e efeitos também de uma regulação que no afã de proteger pode desproteger veja a discussão que nós estamos tendo hoje e alguém também forneceu acho que o Rafael fez a pergunta sobre a questão da taxatividade ou não do rol olha que absurdo quer dizer se eu preciso para fazer uma precificação saber qual é a minha obrigação para saber quanto que você vai pagar então o rol é taxativo é aquilo que a MS estabelece como as coberturas obrigatórias mínimo obrigatórias que tem que ter eu preciso disso para poder estabelecer o preço imagina então se eu achar que o rol da MS é exemplificativo e não é taxativo aí não tem cálculo atorial mais que sustente uma sustentabilidade um plano de saúde e se esse plano quebrar uma série de pessoas um plano quebrando existe um risco sistêmico porque não é só não é o dono da empresa só que vai perder são todas essas pessoas que vão perder são todos os prestadores de serviços no entorno e o professor Marcio colocou com muita propriedade toda a cadeia da saúde implementar que vai perder que vão ficar também sem receber ou seja é uma situação muito preocupante então a questão da sustentabilidade é muito importante a resolução 195 já foi um avanço muito grande para combater a falsa coletivização a falsa coletivização é algo nefasto a INS tem tomado atitudes muitas vezes mas a gente sabe que existe às vezes com a conivência dos próprios beneficiários porque a lógica é essa é uma lógica econômica eles acabam fazendo um plano familiar quando deveria fazer um plano coletivo gente que chega até a constituir empresa para poder se contratar olha que absurdo isso não está correto mas a gente precisa entender porque que isso acontece então há uma necessidade sim de se rever o marco legal há necessidade sim de estabelecer algo que seja mais criterioso algo que seja mais seguro algo que seja mais previsível em benefício de toda a sociedade não é só da operadora não é só do consumidor em benefício de toda a sociedade bom perfeito doutor Marcos acho que é a sua vez agora na verdade assim acho que o tema foi bastante bem explicado tanto pela doutora Jaqueline quanto pelo doutor Toro na verdade assim de fato essa falsa coletivação tem que ser combatida e ela é sim uma decorrência da escassez dos produtos de contratação individual e familiar aqui em São Paulo muito difícil de contratar as maiores operadoras sequer comercializam planos individuais coletivos e as que comercializavam nos últimos anos deixaram de comercializar então é um problema existente existe sim o que o doutor Toro disse às vezes a pessoa faz conta e fala não é mais fácil eu abrir uma PJ e aderir a um contrato que é mais barato que um plano individual e isso de fato acontece e acaba sendo na verdade uma falsa impressão porque dali 5, 6 anos vai igualar ou até o plano coletivo vai ficar mais caro porque o reajuste de inicialidade invariavelmente ele é mais caro do que o que a ANS autoriza para os planos individuais a questão da rescisão isso vai batendo no judiciário eu vou observando muito isso porque isso vai chegando no judiciário e o STJ está enfrentando muito essas questões a questão da rescisão bilateral dos planos desses falsos coletivos já tem inúmeras decisões da Nancy Andrig da terceira turma algumas até da quarta turma inclusive o STJ vai enfrentar isso como repetitivo e tem considerado como abusiva a rescisão bilateral desses contratos quando a contratação representa um núcleo familiar então é engraçado que a realidade vai levando para um lado que é justamente a falsa coletivização mas o judiciário ele vai observando e meio que interpretando isso como se fosse uma ficção se é uma ficção você precisa enxergar a realidade por trás dela então isso está batendo no judiciário já vi decisões limitando reajuste limitando rescisão mas eu critico um pouco a atuação da ANS eu não vejo a ANS adotando nenhuma medida para incentivar a comercialização de planos individuais pelo contrário recentemente ela regulamentou uma figura que eu acho sim a contratação de plano coletivo por MEI quer dizer o microempresário individual contratação coletiva de uma pessoa assim eu leio eu vi porque eu estou estudando no meu doutorado a participação social na ANS eu li as discussões por trás dessa resolução inclusive foi levantado o tema por que que vocês estão regulamentando a MEI e não discutindo o incentivo de planos individuais a ANS a resposta que teve isso está nas atas inclusive na consulta pública que teve a resposta está lá eles falam não aqui a gente está regulamentando uma realidade que existe a questão dos individuais está no foco da agência quer dizer a ANS na verdade nos últimos anos não adotou nenhuma medida para resolver esse problema eu acho que deveria adotar talvez rever por exemplo o reajuste por faixa etária a gente sabe o que o doutor Toro disse com muita propriedade limitar o reajuste faixa etária por 59 anos às vezes é uma falsa é uma falsa proteção se aplica um reajuste muito alto e gera aquele efeito bola de neve que eu mostrei se você conseguisse estender um pouco isso e aplicar reajustes paulatinos conforme a pessoa vai usando atender inclusive a ideia de contrato relacional o doutor Toro mencionou o Ronaldo Porto Macedo Júnior que fala da ideia do contrato relacional o contrato relacional é como se fosse um casamento o casamento é um contrato relacional você não casa para separar amanhã você casa visando o futuro você não contrata um plano de saúde falando amanhã eu vou para outro operador você contrata falando eu estou pensando por exemplo eu tenho plano de saúde não estou pensando hoje eu porque eu fiquei sete anos eu estou pensando no futuro quer dizer não tem sentido chegar lá no futuro eu não conseguir pagar então assim a legislação deveria levar um pouco isso em mente e a gente vê que realmente a regulamentação dos planos individuais desincentiva esse produto talvez a ANS deveria pensar um pouco isso e é por isso que eu acho que a participação social é fundamental deveria talvez esse tema estar na agenda regulatória deveria fazer audiência pública grupo técnico câmara técnica para discutir o assunto a ANS não está fazendo isso não está nem no foco da agência fazer isso então assim é um problema um problema crônico a falta de planos individuais gera uma série de consequências uma série de consequências uma série de problemas que enquanto não houver realmente medidas regulatórias para incentivar esse produto isso não vai ser solucionado para o Simone aproveitar o ensejo para emendar uma pergunta de um ouvinte nosso aqui se existe alguma mágica dessas startups que estão surgindo Alice Q Saúde Prevent Senior que oferecem os planos individuais de alguma forma se existe alguma mágica feita por elas por essas empresas para ofertarem esses planos individuais aí se tem alguma regra própria para que se tem algum reajuste diferenciado alguma coisa assim alguma regra específica por elas serem startups doutora Simone eu entendo que é algo novo algo que surgiu mais em 2020 mas eu acho que a mágica para essa história é usar tecnologia a favor da operadora e do beneficiário então o conceito dessas empresas é trabalhar a jornada do paciente é usar a tecnologia na previsibilidade é fazer estudos epidemiológicos dessa população é direcionar o atendimento e é reduzir o desperdício eu acho que é uma iniciativa que veio que vai ficar a telemedicina está muito forte nesse conceito dessas empresas então esse cliente ele é monitorado o tempo todo ele passa por uma consulta via telemedicina ele tem um acompanhamento ele tem um atendimento integral então como ele tem esse atendimento direcionado não tem um desperdício o que ele vai usar dentro daquilo que ele precisa com orientação porque hoje o grande problema do curso assistencial que gera sinistralidade elevada que gera reajustes elevados é a forma como esse cliente é direcionado dentro do sistema de saúde então eu acho que a pandemia mostrou muito isso nós tivemos uma redução muito significativa de consultas em PA por exemplo que às vezes são utilizadas de forma equivocada pelo beneficiário isso não só por culpa do beneficiário mas por falta de orientação e eu acho que essas empresas elas trazem essa orientação no percurso assistencial desse beneficiário eu queria fazer uma complementação do assunto anterior que às vezes o mercado tem a impressão que a operadora quer o maior reajuste possível isso é uma interpretação completamente equivocada porque quanto maior o reajuste numa população acontece um efeito contrário que é a antisseleção de risco as pessoas sadias vão sair porque não vão suportar e vai ficar só aquele beneficiário que realmente precisa utilizar esse fato gera toda a quebra do mutualismo e aí sim gera a sinistros muito elevados porque eu estou concentrando o alto risco e aí não tem receita que vai suportar porque parte daqueles beneficiários que não utilizariam é que vão pagar a conta daqueles que utilizam como o doutor Toro explicou então essa interpretação de que as operadoras querem o maior reajuste possível ela é equivocada a gente tem que ter algo equilibrado e para isso a gente tem que ter gestão de custo assistencial e eu acho que essas empresas elas estão trazendo isso elas estão utilizando a tecnologia a favor do percurso assistencial desses beneficiários né vamos ver como que o mercado brasileiro vai entender esse processo né porque hoje o cliente quando ele compra um plano de saúde ele compra um guia de utilização então é todo um conceito novo ele vai ser direcionado mas eu realmente particularmente eu aposto nisso eu acho que a assistência ela tem que ser direcionada uma pessoa não tem não detém o conhecimento para decidir qual especialista se ela está sentindo uma dor de cabeça ela julgar qual especialista que ela tem que ir se é no otorrino se é no urologista se é no clínico ela precisa de uma orientação então o papel da operadora deveria ser esse de dar essa orientação correta ao beneficiário para que ele tenha um melhor percurso assistencial e que seja mais assertivo no seu tratamento perfeito doutor Toro quer fazer uma consideração sobre esse tema vamos lá primeiro que a gente percebe então que o mercado ele nós estamos um regime capitalista de livre iniciativa de livre concorrência o mercado cria também soluções e a gente precisa tomar cuidado que algumas comparações que a gente faz nós estamos comparando coisas diferentes então por exemplo quando a gente fala que as maiores operadoras por exemplo não tem plano individual nós estamos falando basicamente em seguradoras seguradora saúde mas a seguradora é um produto muito diferente desse que nós estamos falando a seguradora ela trabalha com livre escolha ou seja você no contrato de seguro saúde por isso que é importante nós entendermos as esferas de interesse de cada player desse segmento então seguro saúde é um contrato que a base é a livre escolha ou seja você vai aonde você quiser e você será reembolsado dentro de uma tabela além da livre escolha existe uma rede chamada rede referenciada normalmente é uma rede de professores de hospitais assim no mercado bem conceituados essa essa rede é uma rede referencial porque você tem a livre escolha e a rede referencial normalmente esses planos tem uma abrangência nacional ou uma abrangência maior ou de grupos de estados ou coisas nesse sentido e ele custa x agora eu estou falando de um outro plano que é um plano que tem uma abrangência municipal ou de grupo de municípios ou estadual onde tem uma rede fechada onde tem uma rede fechada onde normalmente são hospitais próprios ou ligados àquele grupo onde há um acompanhamento que é coisa muito boa somente que é a questão dos idosos há um concierge ou seja um acompanhamento desse beneficiário dentro desse mundo ou seja enquanto que na outra ele pode ir na livre escolha ou ele pode onde ele quiser só pegar o livrinho e ele vai onde ele quiser outros modelos estão sendo constituídos que a liberdade não é assim tão grande ou seja a maneira de se exercer essa questão não é assim tão grande onde há uma ênfase maior na prevenção onde há uma ênfase maior na promoção e que na verdade esse é um caminho que todos começam a percorrer e a agência reguladora além de regular ela também induz comportamentos ou seja desde de longa data a ANS fala de prevenção fala nós temos as resoluções que tratam inclusive de bonificações de coisas que poderiam ser feitas programas de promopreve atenção primária saúde essa é uma tendência esse é um assunto que o mundo todo que a gente copiou muito o modelo americano e o modelo americano é um modelo que nós vivenciamos isso lá atrás o Fernando se lembra ou seja o meu plano da helicóptero o outro dá um transatlântico outro dá não sei o que e veja isso aí a gente não precisa alguém que nos atenda que resolva o nosso problema então isso tudo tem sido revisto o mercado ele vai revendo essas coisas então é muito importante a gente na hora de comparar as coisas nós entendemos o que nós estamos comparando mas mesmo com todas essas dificuldades existem setores existem empresários existem investidores inclusive investidores estrangeiros que querem vir para cá e trabalhar nesse segmento de saúde suplementar então quer dizer isso o próprio mercado vai acabar na verdade trazendo algumas soluções enquanto nós não temos uma alteração legislativa por exemplo muitas das coisas que o professor Marcio colocou e com muita propriedade e muitas vezes as críticas que são feitas à ANS na verdade não são a ANS são a legislação porque a ANS também ela tem que cumprir aquelas normas que foram estabelecidas ou seja ela tem sim uma determinada margem a questão da participação da sociedade civil é de fundamental importância veja é muito importante que esses sindicatos essas associações essas empresas que contratam elas discutam isso com a ANS é muito importante tem inclusive representação sindical tem representação da Confederação Nacional do Comércio Confederação Nacional da Indústria representação de sindicatos dentro da Câmara de Saúde é muito importante então é muito importante que a sociedade civil organizada realmente exerça o seu papel de participação social como o professor se colocou com muita propriedade porém muita coisa é a gente pode acreditar a ANS mas muita coisa muitas críticas que nós fazemos a ANS não é a ANS é a legislação essa legislação de 98 num determinado momento quer dizer ela já precisa ser revista ela precisa ser atualizada dentro de princípios que sejam mais atrativos para todo mundo tem um livro que eu gostaria de indicar que é do professor Drauzio Varela com Maurício Sesquim que fala a saúde dos planos de saúde e tem uma passagem lá do Drauzio Varela que eu gosto muito que ele fala mas esse é um setor que ninguém está contente o consumidor não está contente o operador não está contente o prestador de serviço está contente o órgão regulador não está contente mas ninguém está contente então essa lei deve ter algum problema porque se ninguém está contente mas a gente fica brigando o tempo todo se o judiciário tem que interferir muitas vezes essa interferência é indevida existe uma boa judicialização mas existe uma má judicialização também e o STJ tem consertado muitas dessas questões o STJ tem consertado um equilíbrio nessas relações uma harmonização melhor desses interesses então muitas as súmulas inclusive que nós temos o TJ aqui em São Paulo que são flagrantemente contrárias à lei veja se o juiz não concorda com a lei ok então vai ser deputado vai para o parlamento e repressa a mudança da lei agora ele não pode criar uma lei não pode criar uma súmula que é frequentemente contrária à própria lei então se a lei não é boa vamos alterar a lei então vamos lá em constitucionalidade da lei mas eu não aplicar a lei pura e simplesmente eu entendo que não pode e daí então só para fechar é muito importante a gente perceber que existem na verdade alternativas para planos mais baratos existe a oportunidade agora tudo isso são questões e não são só questões eu me lembro que a doutora Karen Rodrigues também está aqui estivemos num seminário em Harvard há dois anos e ouvimos exatamente isso imaginados que um chega lá e não tem a receita do bolo e não recebemos a receita do bolo ainda está todo mundo ainda vendo o que é que agora volto a dizer não existe almoço grátis então essas empresas estão oferecendo com um valor menor mas a gente precisa comparar o que é uma coisa e o que é outra muito provavelmente o caminho vai ser por aí ou passa também por aí mas é muito importante a gente saber o que nós estamos comparando desculpe por ter me alongado muito nada imagina doutor obrigada pelo posicionamento e pela e pela né a aula né que o senhor sempre nos concede aí é doutor Marcos o senhor pediu a palavra não foi sem querer na verdade eu cliquei sem querer no botãozinho acho que foi muito dito sobre a questão da integralidade de atendimento ou a diferenciação dos produtos eu acho que está bem clara a questão não tem mágica na verdade tem só uma questão que eu queria acrescentar muitas vezes por exemplo prevent sênior eles atendem em rede própria né então isso daí também é um mecanismo que eles utilizam até de redução de custos e eu como consumidor atento um pouco às vezes pelo conflito de interesse que existe dentro dessas redes próprias eu acho que é um ponto a ser considerado mas que de fato sob o ponto de vista atuarial sob o ponto de vista econômico sem dúvida alguma isso gera redução de custos gera possibilidade de um atendimento diferenciado mas eu acho que o caminho de fato a utilização de tecnologias e eu entendo saúde suplementar dentro de um contexto maior dentro de uma política pública maior que é o sistema de saúde eu acho que não dá para compreender uma coisa desintegrada da outra quer dizer não há saúde suplementar sem compreender a função dentro do sistema de saúde integralidade de atendimento é um princípio do sistema de saúde nas suas preventivas nas suas de média baixa e alta complexidade então eu acho que o futuro sem dúvida alguma é esse na medida em que a tecnologia pode auxiliar para esse melhor atendimento do beneficiário e como o doutor disse a regulação social da INS nesse ponto é importante tem vários incentivos nesse sentido eu acho que esse é um ponto bastante importante para considerar na viabilidade desses produtos ok eu poderia fazer aqui uma diante do avançar do horário aqui Luciano eu só queria fazer uma colocação até dando uma ressalva aqui com que o doutor Toro mencionou a respeito da regulação e que muito que a INS faz é decorrente da regulação a gente tem também que parar com aquela estigmatização de que a gente tem que fazer uma regulação pensando num determinado eixo determinado operador a gente tem que fazer uma regulação democrática não é doutor Toro a gente tem que pensar que o Brasil tem uma dimensão continental e tem uma diversidade de prestadores e serviços no nosso segmento inclusive que se a gente olhar com um olhar mais afinco para o interior do Brasil a gente vai ver que são as pequenas operadoras que sustentam grande parte do volume de atendimentos e que essas pequenas operadoras oferecem sim planos individuais para o mercado regionalizado então assim a gente está muito acostumado a ver e olhar a regulação apenas para os grandes para as grandes operadoras ou para os grandes centros enfim a nossa órbita e esquece de olhar a regulação que é feita para o interior desse país que é de uma dimensão imensa continental como eu disse bom Luciano pode tocar eu queria só fazer uma ponderação aqui até convidar os nossos palestrantes para alguma consideração em relação a esse tema mas me parece assim a gente tem uma tendência de que há um aumento do custo assistencial e automaticamente existe essa transferência do custo para o usuário final para o beneficiário e se isso impacta nos aumentos que a gente vê sendo aplicados ano a ano será que não seria o caso de antes de pensar inclusive nesse simples repasse de custo esse repasse do custo da assistência a gente não teria que refletir também e pensar um pouco sobre as formas alternativas para tornar a prestação dos serviços a assistência mais eficiente menos custosa pensar em mudar talvez as formas de remuneração muitas vezes a gente já tem algumas fórmulas que já se mostraram que não são as ideais porque isso no meu modo de ver seria uma forma de reduzir custos tornar a assistência mais eficiente em última análise a gente evitaria esse repasse tão expressivo para o usuário final que no final das contas o beneficiário ele acaba sendo o elo mais fraco dessa corrente então gostaria de ouvir um pouquinho nossos palestrantes sobre esse ponto e aí o último ponto também eu deixo para a doutora Jaqueline talvez eu vou fazer uma pergunta absolutamente como leigo mas que eu acho curioso já me fizeram essa pergunta e eu sempre achei curioso a gente tem um aumento da sinistralidade quando há uma utilização muito expressiva você tem ali um impacto financeiro dentro daquela carteira e isso por conta às vezes de um paciente de um beneficiário que precisa fazer um tratamento de alto custo e tudo mais então isso aumenta o valor por conta da sinistralidade mas a gente não tem o desconto pela baixa sinistralidade que me parece que deveria ser uma lógica razoável também no sentido de que se eu tenho uma carteira com uma sinistralidade menor em alguma medida a gente poderia fazer uma modulação ali desses valores justamente para não onerar sempre a sinistralidade só aumenta ela nunca diminui o custo final é só essas duas observações aí que eu gostaria de fazer posso responder doutor doutor Marques ótimo então eu vou responder a segunda pergunta eu deixo a outra para vocês quando a gente fala que uma sinistralidade elevada a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o tamanho dessa carteira que está gerando essa sinistralidade como eu falei há uns minutos atrás uma carteira com três vidas um CTI neonatal vai desequilibrar o contrato porque ele não tem massa suficiente para a diluição do risco então a gente não pode analisar isso individualmente a gente tem que avaliar de acordo com o tamanho dessa carteira e a possibilidade dela de diluir esse risco eu entendo sim que existe essa possibilidade de gerar algum ganho para aquele beneficiário para aquela carteira de beneficiário que conseguiu diluir o risco que tem um tamanho suficiente para absorver o risco que mesmo tendo mais de mil três mil vidas gerou um sinistro elevado e que teria um reajuste elevado ou a carteira que tem três mil vidas quatro mil vidas e consegue absorver a utilização e ter um sinistro mais baixo eu acho que sim que é possível ser feito isso eu acho que isso tem que voltar como eu falei na pergunta anterior a melhor gestão do custo no sentido de monitoramento do beneficiário eu acho que aquelas operadoras que possuem programas que incentivam ao beneficiário cuidar da sua saúde porque quando a gente fala de plano de saúde hoje a gente está falando de plano de doença a gente fica o tempo inteiro discutindo doença a gente não discute saúde então aquele beneficiário que segue toda uma linha que a operadora estabelece que faz parte dos programas que tem uma atenção integral que tem uma jornada adequada ele poderia sim ter benefícios eu acho que o órgão regulador ele deve caminhar para esse tipo de abordagem e as operadoras a criarem esses benefícios para os beneficiários mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente avalia isso individualmente porque se eu falo de um contrato de uma pessoa ela não tem receita suficiente para diluir um risco mesmo que esse risco seja um risco esperado um parto por exemplo no ano talvez aquele contrato vai ficar deficitário então não faz sentido reduz a mensalidade aumenta a mensalidade então sim tem que ter um critério uma padronização para ser feito isso não é aplicado a todos mas eu acho que a alguns grupos sim seria aplicado muito boa sua pergunta Luciano e realmente essa é a pergunta de milhão de dólares no momento ou seja como é que a gente pode fazer os planos mais baratos primeiro que nós estamos aqui claro tratando de operadoras sérias e consumidores sérios nós estamos aqui dentro de um ambiente ninguém está aqui defendendo quem faz coisa errada ou coisa sentida estamos tratando do sistema e eu entendo sim Marco que tem um sistema o sistema de saúde alimentar e os problemas que esse sistema acaba gerando então essa tendência que a gente começa a ver e você colocou com muita propriedade você também é um consumidor por exemplo a gente as pessoas muitas vezes não sabem como é que é a relação da operadora com os prestadores de serviço essa é uma relação muito complicada é uma relação de amor e ódio e o que a doutora a professora Jaqueline nos coloca veja todas as medidas as medidas que estão sendo colocadas são medidas de restrição à liberdade então é muito importante restrição à liberdade do prestador restrição à liberdade do consumidor porque a concepção antiga na verdade de plano de saúde plano de saúde bom era aquele que tinha uma rede credenciada imensa tinha um livrinho imenso agora não é nem um livrinho está tudo na internet mas rede credenciada boa é essa rede credenciada boa é aquela que eu posso ir aonde eu quiser na hora que eu quiser e o prestador de serviço até devido à autonomia que ele tem ele tem a caneta ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer você é paciente e você vai fazer o que eu achar que tem que fazer tá certo e aí quanto é que vai custar isso ninguém está preocupado com isso nesse momento nós vamos cuidar da sua saúde então quanto é que vai custar como é que vai ser a sua jornada de tratamento é uma outra que quem decide que sou eu você é o paciente e o plano que pague a conta então essa equação ela não está funcionando mais gente essa que é a verdade a gente não está conseguindo mais pagar dentro desta equação então nós vamos ter que repensar nós vamos ter que redesenhar nós vamos ter que fazer uma reengenharia e algumas iniciativas começam e isso agora isso implica a gente precisa entender que isso implica restrições porque antes eu tinha uma rede nacional agora eu tenho uma rede de grupo de municípios antes eu podia ir aonde é que eu queria agora eu só posso ir aonde eles me indicam antes não tinha um acompanhamento da minha saúde agora tem uma pessoa que fica me ligando aí cada semana para saber como é que eu estou tá certo quer dizer então tudo isso isso implica restrições à liberdade então a gente precisa entender e já começar a ficha começa a sair quer dizer que nós é que pagamos a conta na verdade quem paga a conta somos nós quer dizer então o que nós queremos o que nós queremos de repente nós queremos claro um hospital que tem um tapete vermelho na entrada que tem um lustre que tem um piano de cauda logo na entrada ou nós queremos um hospital que resolva o nosso problema que tem a resolutividade e nem esses dados nós temos nós não temos os dados de qualidade então a necessidade de ter uma transparência maior nesse segmento envolvendo inclusive os prestadores só que de passagem a INES não regula prestador a INES só regula operadora mas a necessidade nós que somos os pagadores dessa conta nós precisamos ter uma interferência e aí começam a ter modelos na verdade de discussão de novos modelos mas eu quero deixar claro esses novos modelos todos passam por restrição à liberdade nós estamos dispostos portando a essa restrição da liberdade isso envolve o prestador isso envolve o consumidor e isso envolve a operadora então não é uma questão simples de ser resolvida não é uma questão simples de ser resolvida e só aproveitando então já que nós estamos aqui quase nos momentos finais quer dizer é muito importante também nós trazemos um outro dado que é muito importante o que se gasta de saúde em saúde no Brasil só para vocês terem uma ideia 51% do gasto de saúde no Brasil é pago pelas operadoras de plano de saúde 49% é para o Estado só que só que as operadoras só cuidam de 24% da população e nós gastamos o custo assistencial é de 51% do gasto total do que se gasta em saúde no Brasil então é importante a gente também entender então que tipo de plano que nós queremos que tipo de cobertura nós sociedade temos que discutir esse debate é de fundamental importância não é só a questão do reajuste é a questão que modelo de saúde nós queremos que modelo de saúde que nós estamos dispostos a pagar e que restrições nós estamos dispostos a aceitar e que o juiz depois não venha numa canetada mudar tudo aquilo que nós combinamos então é muito importante a gente ter isso em mente quer dizer quanto nós estamos dispostos a pagar e para que não existe almoço graça alguém vai pagar a conta eu sou de um setor que nem lucro tem e que passa por problemas também que tem dificuldades também às vezes no final do mês para pagar as suas contas então essa discussão tem que ser uma discussão um pouco mais e só para fechar a questão do reajuste do ano passado todo mundo fala tem reajuste agora quando a sinistralidade do ano passado foi baixa é verdade só que o reajuste do ano passado que foi represado e que na verdade muitas operadoras antes mesmo da decisão da INES já tinham estabelecido a suspensão de reajuste é referente a um ano atrás é referente a um ano atrás então o que está sendo repassado agora não é do ano passado ano passado teve uma sinistralidade baixa em alguns segmentos só que agora agora tem o represamento inclusive pessoas que deixaram de se tratar tem uma agudização da patologia vai ter um custo muito mais caro além dos problemas que nós temos então esta conta virá não tem jeito mas só para ficar claro o reajuste que nós estamos agora diluindo em 12 parcelas é com referência a um reajuste de um ano atrás em maio do ano passado quando a INES deveria ter autorizado o aumento então é importante a gente entender e por que isso então o cuidado que tem que ter mas não sabemos quanto é que vai ser o reajuste o reajuste esse ano porque vai refletir talvez uma sinistralidade baixa do ano passado mas quando chegar no próximo ano nós não podemos reclamar porque a regra do jogo é essa perfeito bom acho que a gente teria aqui mais assunto para mais uma hora e meia de conversa a gente recebeu aqui vários questionamentos inclusive falando aqui sobre os planos que não são regulamentados que é uma outra problemática criada aí por conta do marco legal eu teria aqui particularmente um questionamento em relação à judicialização que eu queria saber de vocês se a judicialização aí a exemplo do que a gente já discutiu aqui no evento anterior sobre o rol a gente vê que a judicialização na verdade acaba desorganizando totalmente esse sistema inclusive com relação ao reajuste mas o avançar da hora não me permite mais acho que o doutor Marcos e o doutor Toro devem ter aí outros compromissos doutora Jaqueline então eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui e vou passar aqui a palavra a nossa representante aqui da presidência doutora Ciciane uma boa noite a todos e muito obrigada viu uau que evento de altíssimo nível muito obrigada a todos vai ser uma finalização bem breve quero agradecer aqui o queridíssimo doutor Toro que é nosso amigo da comissão de direito médico ilustre presença doutor Marcos que abrilhantou essa noite também com a sua fala doutor Jaqueline Barbosa muito obrigada mesmo esclarecimentos assim pontuais a visão de todos sob essa ótica de operadoras de planos de saúde sob a ótica do consumidor muito importante e agradeço também a todos que nos acompanharam aqui nesta noite muito obrigada a minha querida amiga Simone Parré doutor Luciano Brandão que estão aqui conosco e pelos ensinamentos obrigada a todos um ótimo final de semana e parabéns boa noite muito obrigada a todos aí muito obrigado obrigado Marcos boa noite boa noite até a próxima obrigado agradeço gente obrigado doutor Jaqueline obrigado a todos um abraço Renata também obrigado obrigada